Fala pessoal, esse é o canal do Fight Music Show. E o cantor e compositor Igor Canário fez duras críticas a Léo Santana e disse que não fala mais com o cantor pelas suas atitudes. Quer saber mais? Então se inscreve no canal, deixa seu like e venha ver o que rolou. Por que você e Léo Santana pararam de se seguir? Coisa que eu nem notei, por sinal. Não tinha publicado. Eu parei de curtir, de seguir, porque o cara não curte nada meu, brother. Tá ligado? Quem parou de seguir primeiro? Eu parei de seguir porque a gente gravou uma música junto. Que, porra, se eu soubesse que a música não ia ser trabalhada, que a música não ia ter um, 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 sabe? Um direcionamento de um planejamento à altura, eu não teria gravado. Até porque a música era minha sozinho. Sabe? Eu já tinha gravado a música, eu ia lançar a música no verão pro carnaval. Rafinha me ligou, pediu pra gravar uma música. Pô, vamos gravar você e Léo? Léo tá sem música agora pro verão? Tal. Vamos gravar? Gravou. Aí veio Zona de Perigo. Mas a música também aqui sobressaiu legal. Parou o planejamento da música. E ninguém me disse nada. Mas na hora de me, tá ligado? Me chamar pra ir lá trocar ideia sobre clipe, sobre roupa, sobre aquilo. Falava comigo todo dia, tal. Agora... Você se sentiu desprestigiado? Não, eu acho que, tipo assim, fica mais bonito se você for verdadeiro. Entendeu por que canário é problemático? Sim. Porque se tá doendo em mim, eu vou falar, velho. Eu não vou ficar com isso aqui, tá ligado? Então, assim, eu só achei que... Do mesmo jeito que me procuraram pra eu não gravar música sozinho, gravar com ele, que falaram que ia ter pro investimento, planejamento, caralho, a quatro. Poderia ter ligado também pra dizer, ó... A gente não vai fazer mais não porque a Zona de Perigo chegou. Então a gente acha que não é mais viável. Não teve nenhum tipo de comunicação. Então eu também parei de tocar no show a música. Ele também parou de tocar no show a música. E a música tá aí. O dito por não dito. Mas se eu soubesse que ia ser assim, eu não teria gravado. Mas parei de seguir. Porque não adianta eu estar seguindo. Eu não tenho por que estar seguindo pessoas que não gostam, ou não seguem, ou não curtem o meu trampo. Por que tá ali? Só porque é Léo? Não. Se Léo não curte as minhas paradas, Léo não fala comigo, só fala comigo quando foi conveniente pra ele. Ele tem meu zap, eu tenho o zap dele. Pra gravar a música era Bom Dia com Jesus, e aí, irmão, agora não é mais? Então eu não tenho por que ter esses tipos de pessoas me seguindo, ou seguindo essas pessoas, se não são de verdade. Eu tô cansado de ficar em cima do muro. Entende? E muitas das coisas eu não falo, sabe por quê? Porque muita gente vai pensar que tá sendo oportunista, que é... Não, nada é Léo. Nada de polêmica, nada disso. Eu tô falando o que eu sinto. E o que eu senti naquele momento que a gente gravou a música, que foi feito, falado coisas pra mim e não foram cumpridas. Como trabalhar a música, fazer o planejamento, né? Investir, e não aconteceu. E a música ficou de escanteio, e não teve nenhum tipo de, também, de palavra, né? De, porra, sei lá, uma desculpa, um baratinho, uma satisfação. E aí, pessoal, o que acharam da atitude do cantor? Deixa nos comentários o que achou. Ative o sininho pra não perder nenhuma novidade. E aí, pessoal. E aí, pessoal.